Esse aqui do Art Enemy é só de cover Hoje eu vou fazer a Marjorie Vou fazer a Marjorie, vai ser para o nosso privacy Vou ter a ajuda do Fabinho, meu amigo Fabinho, fotógrafo que está meio que em Standby agora Vou fazer com ele, ele vai me ajudar na verdade, vai ser minha assistente Vocês vão acompanhar, esse vai ser bem louco, vamos lá Cheguei aqui no Guedala, esperando a Marjorie chegar, ela está pertinho já Daqui a pouquinho ela já chega aqui, acho que o Fabinho também já deve chegar logo logo, vai ser minha assistente hoje E é isso aí, bora lá Eu achei que você emagreceu, sabia? Sério? É Parece um dinossauro Esse braço, está mais relaxadinho Isso, perfeito Mais um abraço ninho Isso, obrigado Quando você faz assim, dá um efeito berimbau no braço, sabe? Ah, certo Aí a gente faz isso para a gente, dá só mais um abraço, tá? Desse jeitinho que você está pensando mais para o chão agora, assim, eu adorei Está mais pertinho com você, tá? Olha para mim, mano Deixa eu só pegar a luz antes, só que eu sou a minha luz que eu estou fazendo Já 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 Mas vamos ligar o flash, tá? Tinha o meu negócio É, eu vou com o flash Só mais um teste, tá? A minha até é incrível, hein? Deixa eu ver o que eu fiz, encostei Talvez eu vou mexer o meu negócio Deixa eu ver aqui com ele Eu vou ficar um pouco mais escuro, tá? Última, tá? Deixa eu ver o que eu fiz Deixa eu ver mais partida da parede aqui E aí E aí E aí E aí Mais uma só uma É uma massinha para dar de cima Só um pouquinho mais claro, né? E aí 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 Então você vai ficar de frente Você vai por uma mãozinha no corrimão Ou outra pode tocar na parede Você consegue fazer com que eu peguei com as duas caisinhas? Tipo, vai ser assim Fica assim? Isso Aí você consegue fazer com a da parede Isso, perfeito Você vai ficar mais alta do que você já era Pode até eliminar a minha direção assim Como se eu tivesse descendo Aí, dói, dói Aí eu quero uma mãozinha tipo ele tocando aqui De uma abaixadinha de leve Perfeito Eu já vou mais partilho de você, tá? Vou fazer uma pioca aqui também Mãozinha lá da esquerda Aqui ela lá Traz mais partilho do seu rosto Adriano Que delícia Só fecha aí pra mim agora Fala pra mim Lindo, mulher Adorei esse olhar? Vamos fazer assim Eu quero que você troque de mão Você vai morder essa Porque o seu rosto tava fazendo sombra na luz Lindo, adorei Por enquanto eu tô sem flash Tá toda a luz natural mesmo Vou tentar fazer tudo natural aqui Pra não ter que fazer aquele trambolho Só mais uma Vou bem partir da sua boca, tá? Segura assim, por favor O seu colo aqui na cama E você vai empinar o bumbum lá em cima pra mim, pode? Tipo, apoiar a boca Isso, você consegue? Assim Só que eu quero que você suba o bumbum Quer ver se o bumbum lá atrás Isso, mulher linda Pode ser assim? Aí desse jeito você vai jogar só o bumbum um pouquinho mais pra cá Perfeito, guria Só segura assim pra mim Olha pra mãozinha assim Fazendo assim Adorei Pô, só não me fode, hein? Adorei Vai, linda Mais pertinho de ti Mais pertinho de ti, tá? Levanta o queixinho e fecha o olho pra mim Pode tocar isso Adorei Olha lá, pra fora Dói o olho? Não Não Mãozinha de baixo Eu quero que você toque aqui em cima do seu bode Só pra gente chamar atenção já Só pra ver a barriguinha agora um pouco Ai, linda Você mostra o carinho Tá vendo? Cheguei aqui em casa Estão assistindo Santos, Água Santa 0x0 Acabei de pegar aqui Vou baixar todas as fotos da Da Marjorie Ficou incrível esse ensaio Eu tenho que dizer pra vocês Que tá um dos ensaios mais legais que eu fiz pras plataformas Assim, tá fantástico É muito conteúdo Muito material Tá lindo demais Vou baixar tudo Vou passar pra ela E é isso aí Bora lá, galerinha Vou sofrer um pouco com essa desgraça agora Daqui a pouco eu vou fazer... Vou fazer o Daniel A gente vai fazer um ensaio meio corporativo Aí já vou deixar as coisas lá Porque amanhã de manhã Eu tenho workshop Vou dar workshop pro Nelson O dia todo A metade do dia vai ser workshop Teoria E a parte da tarde vai ser prática com a Carol Trevisan A modelo, minha amiga Sempre trampa comigo Então é isso aí Vocês vão acompanhar Vou montar a mala agora Já com o notebook Já com as coisas pra amanhã E vocês vão acompanhar hoje Não sei se vocês vão ver as coisas do ensaio do Daniel Talvez um pouquinho Não sei Vou tentar mostrar um negocinho Mas amanhã vocês vão ver No workshop eu tento levar menos coisas possíveis Eu faço uma aula Depois prática pro... Prática não É, mais ou menos prática O aluno vê eu fazendo o ensaio Depois ele faz, né Eu levo algumas coisas simples Eu fico levando luz, modificador, octabox Essas coisas eu não levo Pra que o aluno sinta-se também em casa Então eu vou levar duas câmeras, né A minha titular, as D6 Vou levar o 810 de reserva Caso uma PIF tenha a outra Vou levar 35mm e uma 28mm só E vou levar um flash Pra se precisar rebater no teto E só, mais nada Então alguém mandando mensagem pra mim Acabei de fazer o... O Daniel foi legal pra caramba Puta cara gente boa, velho Puta cara firmeza A gente fez um ensaio legal pra caramba Vocês vão ver no meu Instagram Ele permitiu postar O cara bonitão Corpão em cima Designer fudido Ficou legal pra caramba o ensaio É um ensaio mais lifestyle Mais casual Mas bem bacana, né Então, pra quem não sabe Eu também faço meninos, né Também faço ensaios de homens Com... Eu preciso aprender a olhar pra câmera Ficando pra tela Preciso dar pra câmera Eu faço um ensaio de homens também Então... Se for interessado Conversa comigo no meu site FernandesSantos.com Tá escrito aqui embaixo Tem uma sessão homens Vocês conseguem ver no site Os sites não Vocês conseguem ver no ensaio Que eu fiz de homens também Vou fumar meu charuto Tomar minha cafeína aqui Amanhã o dia todo nesse apartamento Vou mostrar pra vocês daqui a pouco Amanhã eu mostro, sei lá Amanhã o dia todo Nesse apartamento Eu vou fazer um workshop com o Nelson E aí eu vou fotografar a Carol Trevisa na tarde No workshop E é isso aí Falou